Fala, meus queridos! Sejam muito bem-vindos ao KiwiCast, o podcast da KiwiFi. Eu sou Carol Vilasnova. Eu sou a Bruna Rodrigues. E pra você que ainda não conhece o KiwiCast, é o podcast que traz toda semana pessoas que fazem dinheiro através do marketing digital. E olha só, se você está buscando criar uma comunidade forte em torno da sua marca, aprender sobre recorrência e como se destacar em um mercado altamente competitivo, eu tenho certeza que esse KiwiCast é pra você, né não, Bruninha? Com certeza. Porque o nosso convidado é estrategista digital, especialista em construção de comunidade e produtos de recorrência. Está há cinco anos no mercado e é fundador da agência Arm, a maior agência cristã do Brasil. Ele já faturou mais de um milhão de reais e conta com mais de sete mil alunos mensais. Chegou a nossa vez de aprender tudo sobre como criar um negócio que tenha previsibilidade, não é mesmo? Yes, é o que mais queremos. Então chama ele pra nós, Bruninha. Seja muito bem-vindo! Enzo Tec! E aí, gente? Estou feliz demais de estar aqui com vocês. Uma honra! Estou um pouco nervoso, confesso. Mas se eu conseguir ajudar alguém, o que o Fai já está mais do que pago, mais do que feliz, mais do que comprometido. É isso. Alguém não, alguém. Todo mundo vai sair transformado aqui hoje. Todo mundo. Gente, porque essas mulheres são gente boa, vocês não têm noção. Obrigada pela presença, hein? Eu tenho certeza que esse papo vai ser incrível, não é não? Sim, totalmente. Inclusive, pra gente já começar aí com o pé direito, Enzo, você é um cara que você é muito espiritualizado, você é muito novo e você tem muitos resultados na sua área profissional. E a gente conversando ali no almoço, deu pra ver realmente esse teu lado ali de fé e tudo. Então eu queria saber de você. Como é que aconteceu esse seu encontro com a fé, com Deus e o que foi mais transformador pra você se tornar hoje empresário que você é? Top. Acredito que o que mais me ajudou, de fato, foi ter um problema. Porque é aquilo, a gente só busca a solução quando a gente tem um problema. Então, por exemplo, eu nasci em berço católico, só que conforme minha vida foi indo, muitos problemas foram acontecendo. Então, por exemplo, contei sobre meu pai pra vocês, tudo, tudo mais, os problemas que eu tive com ele. Eu nunca tive um pai presente, meu pai nunca realmente me ajudou. Então, assim, eu sou homem, cara, na base de me lascar, na base de resolver problemas, na base de não ter ninguém pra te ajudar. Pô, homem, cara, homem não tem que ser bonzinho, homem tem que ser útil, ponto. Então, assim, eu sempre fui em busca, cara, de realmente aprender na base da marra. E aí, só que aconteceu algumas coisas durante essa minha vida, na qual eu fui duvidando da existência de Deus. E aí, chegou num dia, durante a pandemia, que minha avó, por parte de pai, ela era muito crente. Muito crente, muito crente, muito crente. E ela morreu. Eu falei assim, cara, que Deus é esse que leva pessoas boas? Tanta gente pra ele levar pro inferno, vai levar logo minha avó? Não tem sentido. Eu falei, Deus não existe. E aí, acabou que o quê? Eu fui buscando teorias pra comprovar que Deus não existe. Aí, eu fui num dia na Lagoinha, de Alphaville, e tinha o Pastor Liu. Cara, inclusive, Pastor Liu, você mudou minha vida. E, assim, minha mãe e meu pai, a gravidez na minha mãe não foi uma gravidez planejada. Meu pai acabou fazendo algumas coisas erradas. E minha mãe falou assim, filho, você não foi planejado. Porque ela falou assim, Enzo, eu prefiro que você saiba de mim do que de outras pessoas. Porque pensa o trauma que eu teria se eu souber de outra pessoa. E minha mãe, ela é tudo pra mim. E ela te falou isso quando você ainda era criança? Tinha, 18. 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, ela me contou isso. Acho que eu já tinha, ela, né, 18 anos já tem uma certa maturidade pra tomar algumas atitudes. E aí, eu falei, ela me contou isso, eu falei, cara, beleza. Só que, por dentro, tinha aquele sentimento de você é um acidente, não era pra você estar aqui. Deus não quer que você esteja aqui. E eu falei assim, cara, eu ficava mal, sabe? Pra mim, eu fazia as coisas com um significado, tipo, beleza, eu vou fazer. Inclusive, algo que eu falava muito era, eu vou morrer com 23 anos. Com 22 anos. E hoje você tem quantos anos? 23. Aí, tô vivo. É isso. Eu falava assim, não, eu não passo dos meus 22. Mas por que você falava isso? Porque eu não via sentido na vida. Eu não via sentido na vida. Porque, pensa assim, eu tinha depressão. Severa. O cara que tem depressão, o que ele quer? Descansar. Ele quer dormir pela eternidade. E eu falava assim, cara, eu não quero viver até meus 23, 24 anos. Não quero. Pra quê? Ficar carregando um problema. E aquele sentimento de, pô, não era pra você estar aqui, você é um acidente. Fui na Lagoinha. Mas peraí, só pra gente entender melhor. Você é, você não acreditava em Deus aí. E por que você foi na Lagoinha? Porque eu fui forçado, através do Bruno Guerra. Ele mentiu pra mim. Ah, entendi. Bruno Guerra já esteve aqui, inclusive. O Bruno Guerra, eu falo, cara, eu sou, né? Inclusive, eu tenho até tatuado o AA dele. Mas eu falo assim, que ele mudou minha vida, porque eu não queria ir na Lagoinha. E ele falou, beleza, então vamos jantar. Falei, jantar? Eu vou. Acabou que ele me levou na Lagoinha. Eu falei, mano, eu não vou entrar nesse lugar, velho. Não vou. Ele, mano, tá bom, fica aí no carro maior e meio esperando. E tava um calor. Falei, cara, não vai rolar. Entrei. E aí, o pastor, ele foi, ele deu a palavra pra uma mulher que tava na minha frente. E aí, a mulher chorando e tudo mais. Eu falei, ah lá, a manipulação aí. Aí, combinando as coisas. Isso aí, combinado. Ele foi do outro lado e fez a mesma coisa com uma senhora. E de novo, ela chorando muito e tudo mais. E aí, foi. Ele tava subindo no altar. Ele virou pra mim e apontou. Aí, eu falei, vou fazer igual que a gente faz. Levantei a mão e falei, vou fingir que eu tô recebendo, né? Aí, ele falou, Deus quer te falar que você não é um acidente. Isso aqui, gente, eu não tinha falado pro Bruno. Eu não tinha falado pra minha mãe. Eu não tinha falado pra ninguém. Sabe quando você tem, todo mundo tem aquela coisa que é você e Deus. E isso era a minha coisa, eu e Deus. Cara, ele podia falar tanta coisa, tipo, ah, você tá triste. Pô, eu acho que eu tava triste. Dá pra ver. Agora, você não é um acidente, não tinha como ele saber. É muito específico. É muito específico. É muito específico. E aí, ele falou isso. Falou que eu ia, ele me via girando o mundo, pregando a palavra, tudo mais. E aí, eu falei, cara, Deus. Aí, eu tive a conversa mais sincera da minha vida com Deus. Eu cansei de tentar provar que o Senhor não existe. E até vi, recentemente, eu vi um filme que fala muito sobre isso. Se você não acredita em Deus e ele existe, você perde tudo. Agora, se você acredita em Deus e ele não existia, o que você perde? Nada. É uma relação balanceada? Não é. Então, por que você vai correr um risco de não acreditar nele? E, cara, ele existir e você perder tudo? Não tem muito sentido. E a partir daquele dia, a minha vida, assim, foi outra. Não foi fácil. Lógico, porque a gente acha que quando a gente é cristão, nossa vida vai ser fácil, né? É, tipo, aconteceu isso aí na Lagoinha. No outro dia, você já tava com uma empresa. Tô restaurada. Tô multimilionário. Não é bem assim, galera. É, tô com o carro dos sonhos, tô com tudo, né? Tudo ótimo. Só que é muito pelo contrário. O que que acontece? Quando a gente aceita Jesus, parece que tudo começa a dar errado, mano. Tipo assim, é muito louco. Tipo, cara, tem, às vezes, sei lá, eu tenho uma empresa, minha empresa fecha. Como fechou? Eu tenho, sei lá, amigos e esses amigos vão embora. Você fala assim, cara, eu aceitei Jesus, por que que tá acontecendo isso? É igual, por exemplo, essa água aqui. Vamos supor que ela é a mais pura do mundo. E aqui tem sujeira. Se eu colocar essa água pura onde tem sujeira, o que acontece com a água pura? Fica suja. Então, o que que Deus faz? Ele tira as impurezas pra aí sim ele colocar a água mais pura, que é o amor dele. Então, se a pessoa se converte e acha que no primeiro momento vai ter vida fácil, não é assim que funciona. É muito pelo contrário. Por isso que eu falo, gente, vida com Deus não é uma vida fácil. Ser cristão não é somente crer, é viver. Que é o que a gente tava falando mais cedo no almoço. Que amar não é um sentimento. Amar chega a ser até um desafio, muitas das vezes. Chega a ser uma missão. Apesar de tudo, por exemplo, eu não sou casado, mas quando eu casar, cara, eu sei que eu vou brigar com a minha esposa. Só que é uma escolha. Eu escolhi amar ela, acima de tudo. Eu escolhi amar ela. Então, tem hora que eu vou ficar bravo? Vou. Tem hora que eu não vou entender as coisas? Sim, assim como é com Deus. Tem hora que eu não entendo o que Deus faz na minha vida. Não concordo. Mas eu sei que como um pai zeloso que ele é, tudo que ele prospera pra mim, tudo que ele coloca na minha vida, é o melhor que ele pode dar. E é o melhor que é pra minha vida e tá tudo bem. Sabe? Incrível. Eu já gosto de começar o podcast assim que a gente fica até com o coração quentinho, né? Porque são coisas das quais eu concordo, princípios que são parecidos. Agora, antes da gente entrar, já deu pra ver de onde veio a ARMY, né? Por que que veio esse propósito aí de ser a maior agência do Brasil, a agência cristã do Brasil. Mas, voltando antes das suas experiências dentro do digital. Você chegou a trabalhar no mercado tradicional? Se sim, por que que você decidiu entrar no digital? Como é que isso se apresentou? E no momento em que você decidiu ir pro digital, você contava com apoio? Como é que foi esse início pra você de estar de fato no mercado digital atuando como um estrategista? Não sei como é que você começou exatamente. Então, eu nunca tinha trabalhado antes. E eu tava focado muito em faculdade. Faculdade. E eu até cheguei a passar. Eu passei em três federais mais conhecidas. Ah, tá bom. Só que, tipo, chegou a pandemia e acabou que não foi. Eu ia, assim, fosse escolher uma, eu tava ou entre a Unesp, que me dava bolsa alimentação, bolsa... Eu ia ter onde morar, ia ter o que comer. Eles pagavam tudo pra mim. Tudo, 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 tudo. Ou no Instituto Federal de São Paulo, que fica aqui perto. Que pra mim era bom. Aqui perto, lá em São Paulo, né? Que pra mim era ótimo, também. Só que aí minha mãe quebrou. E a mãe falou assim, filho, você tem que ir trabalhar. E também tinha muito o meu coração que eu falei, cara, se eu passei em todas essas, eu posso tentar o Ita. E o Ita hoje, ele é a número um. Cara, o engenheiro que sai do Ita, o cara sai ganhando 70, 80 pau por mês tranquilamente. Só que aí chegou a pandemia e a mãe falou assim, filho, você tem que trabalhar. E, gente, ela me arrumou emprego em um lugar que, assim, nossa, que raiva, eu lembro da época. Eu fiquei tão bravo, porque ela era fã do Pabllo, Marçal. E eu odiava o Pabllo. Eu falava, mãe, esse cara é o anticristo, esse cara é lunático, velho. Olha o que ele fica fazendo os outros acordar 5 horas da manhã pra estar abangelado no frio. E aí minha mãe tava gripada na época. Eu falei, aí, ó, você tá gripada por causa do Pabllo. Manda ele pagar o Benegrip pra você. Ô, que raiva. E aí, não, você vai trabalhar lá. Falei, ah, tá bom, tem que trabalhar, né? Mas como é que sua mãe já trabalhava no digital? Como ela conhecia a galera de lá? Porque o Pabllo sempre postava, tipo assim, é que é muito também sobre movimento. Sobre cultura da empresa. Cara, galera que trabalha com o Pabllo, veste a camisa do Pabllo. Ele realmente vira, tipo assim, um minhão do Pabllo. E não é errado. É que realmente veste a camisa da empresa. E minha mãe seguia todo mundo do Pabllo. Todo mundo. Acho que até a tia da faxina, minha mãe tava seguindo ela no Instagram. E aí, um dia, o Thales, agrícola do RH, ele postou, falando assim, gente, estou contratando. Para, acho que era pra suporte. E minha mãe colocou meu nome, sem eu saber. E aí, o Thales, ah, não sei o que. Sabe como é a mãe, né? Mãe, quando quer, ela faz a... Assim, eu falo assim, gente, mãe, pra fazer branding, é a 01. Mãe faz branding de qualquer coisa pro filho. E aí, eu fui trabalhar lá com o Thales, no suporte, que era o evento Saia do Caixão. Fiquei um dia com o suporte, fui... Aí, depois, eu já fui promovido pra infra. Eu cuidava do WhatsApp. Não é igual agora, não, que é tudo automatizado. A gente criava grupo por grupo. Na unha. Na unha. 2.900 grupos na unha. E mandava mensagem um por um. Caraca. Era loucura. Loucura, loucura, loucura. E aí, eu fui design, fui gestor de projetos. Aí, só que lá também, tipo assim, acaba que você aprende muito. A PLX é uma escola, assim, que eu falo, de agência de lançamentos. Ali, formou muita gente boa. Muita gente boa. O Guerra saiu de lá. O Gustavo saiu de lá. Eu saí de lá. Muita gente top do mercado saiu de lá. Porque lá, realmente, eles focam muito no ensino. Só que você também tem que fazer por onde. E aí, eu fui gestor junto com o CEO de lá. Só que aí, já não era parte do digital mais. Já era uma parte mais, tipo, de empresa, de fato. Foi onde eu... Exatamente. E aí, eu fui trabalhar com o Marcos Paulo. Eu virei braço direito dele. Assessor dele. Ah, e foi onde eu aprendi como ser homem de verdade, sabe? Nessa época, você parou de deixar... Você parou de odiar o Pablo? Você começou a conhecer ele? Ah, uma semana. Começou a admirar, né? É. Tipo assim, lógico, ele tem problema? Tem. Ele não é um ser humano perfeito. Só que, no que ele faz, ele é bom. E se todo mundo, todo mundo tem um lado bom das coisas. É, e aí tá um grande ensinamento. Parece que não, mas tem. Tipo, quando você muda a sua perspectiva diante de alguém que parece pra você um desafio, você se coloca num lugar de humildade, assim, que te permite aprender com essa pessoa, ao invés de julgar, ou ao invés de, sei lá, simplesmente odiar por odiar, né? Você quer ver uma parada aqui? Até polêmico falar isso. Até que o diabo você aprende. É, com certeza. Sabe por quê? O diabo sabe que você vive uma vida com Cristo. O diabo sabe que você ama Deus, mas ele não desiste de tentar você. Se o diabo não desiste, por que você desiste das coisas que Deus dá pra você? Até que o diabo você aprende, mano. Até que o diabo você aprende. Se você vê uma pessoa que você tem raiva dela, ou esse algo tá faltando em você, ou o problema está em você, não nela. Tem que criar o hábito de sempre se perguntar o que eu preciso aprender com esse desafio, assim. Sim, não, é aquilo. Com esse serzinho. Exatamente. Não, mas você pode aprender com qualquer pessoa. Então, por exemplo, eu tô aqui, cara, eu tô aprendendo muita coisa com vocês. Assim como vocês estão aprendendo comigo, é uma troca. É uma troca. Então, por exemplo, se a pessoa que tá ouvindo isso aqui, ela tem problema com alguém, para pra analisar. Esse algo tá faltando nela. Ou pode ser que ela tenha inveja, inveja é um problema. Ou ela pode ser que ela tenha raiva, raiva é um problema. Então tá faltando nela. Então ela tem que fazer um mapa da vida dela. Caraca, eu adoro esse tipo de entrevistado que vem aqui, porque me bota pra pensar e eu fico só indo, sabe? Fui indo. Mas olha só, você comentou aí que você quebrou, a sua mãe quebrou. Sim. Mas você também falou pra gente que você quebrou três vezes. Três vezes. Essa foi uma das três. Foi. E as outras duas, como é que aconteceu? E o que você aprendeu que hoje você faz totalmente diferente? Legal. Algo que, tipo, eu vejo muita gente do digital fazendo é o quê? Ganha 100 mil reais no mês. Tem um custo de vida de 110. Cara, não faz caixa. E eu fui uma dessas pessoas. Eu posso falar com a autoridade porque eu fui. Eu lembro que eu fiz um lançamento, eu ganhei 25 mil reais no mês. Investi no nada. Tipo assim, coloquei 25, pô, e o moleque tem 21 anos, ganha 25 pau por mês. Nossa. Eu gastei em duas semanas. Caraca. Peguei um camarote ali, pagava pros outros, tals. Gastei 25 mil reais no mês. Mas nessa era a sua empresa de agência? Você tinha empresa de agência ou era... Eu prestava serviço. Ok. Eu prestava serviço. Eu era gestor de projetos. Uhum. Mas eu gastei 25 pau no mês. Gente, é aquela coisa, quanto mais dinheiro você ganha, mais dinheiro você gasta. Então assim, eu gastava dinheiro, coisa fútil. Por exemplo, tem uma camisa preta que custa, sei lá, 100 reais. Tem uma camisa preta que tem um alfinete, ela custa 3 mil. Eu quero que custa 3 mil. Só pra falar pros outros que eu posso comprar. Caramba. Você vestia um personagem. Exatamente. Você é uma grande tolice, né? 100%. Doideira. Galera quer ser, assim, querem que goste de você pelo que você aparenta ser, não pelo que você é. Tem gente que tem vergonha de mostrar o que é. Eu não entendo isso. De verdade, eu não consigo entender. Você já teve, em algum momento, vergonha de mostrar o que você, de fato, era? Já. Muitas vezes. Até porque, por exemplo, assim, ó. Se você tá numa roda onde, sei lá, você tem 10 pessoas nessa roda. E as 10 pessoas estão falando algo que você não concorda. Cara, é difícil você falar assim, não, não concordo com o que vocês estão falando. É difícil. Só que, gay, o homem tem que bater de frente, fi. O homem tem que falar, não concordo por isso e se dá motivo. E outra, se 10 pessoas não estão falando algo que você concorda, será que você tá na mesa certa? Será que realmente é a mesa que você tem que estar? Eu tenho uma lei na minha vida que é o quê? Eu tô numa mesa. Se dentro de uma hora e meia, Jesus não é tocado, eu saio da mesa. E não é, tipo assim, religioso. Cara, é porque eu vivo com um lifestyle de Jesus. Ponto. É o estilo de vida que eu coloco pra minha vida. Isso aí, no final das contas, é segmentação, minha gente. Exatamente. Você vai segmentando ali o público que você quer se associar, não é verdade? Exatamente. É aquela coisa, o Pablo sempre fala muito isso, eu aprendi muito com ele. Você é só uma das 5 pessoas que você convive. Se você tá andando com uma pessoa que ganha mil reais, você vai ganhar quanto? 10 mil? Duvido. Vai ganhar mil. Você anda com gente que for maconha, o que você vai fazer? Você vai for maconha. Você anda com gente que não quer ser pai, o que vai acontecer? Você não vai querer ser pai. É simples. Então, se você tem um objetivo, cara, você tem que andar com as pessoas que têm o mesmo objetivo que você. O problema não, a galera acha que dinheiro é riqueza, dinheiro é, sabe, é poder. Mano, dinheiro não é isso. Dinheiro é o poder dar o melhor pra minha família, pra minha mãe. Dinheiro não é papel. Nunca foi, mano. Dinheiro é além disso. Dinheiro não é você comprar uma Ferrari, comprar uma mansão, não é. E é até legal porque, quando eu tava lá na PLX, eu escutava muito isso, sabe? Tipo assim, dinheiro, ele compra uma boa cama, mas não compra uma boa noite de sono. Dinheiro compra um ótimo restaurante, mas não compra fome. Você pega, por exemplo, a galera mais rica do mundo, o Elon Musk. Cara, certeza que eu tenho que o Elon Musk é a pessoa mais pobre do mundo, porque ele não entendeu o que é riqueza de fato. Ele não entendeu o que é riqueza. Riqueza não é você sair gastando milhões com festa, com essas coisas. E eu acredito que não seja isso. Riqueza é muito além disso. E por que a gente tá falando sobre isso? Porque, cara, pra você ter uma empresa sólida, você tem que ter princípios. Nenhuma empresa sobrevive que não tenha princípio. Então, por exemplo, a empresa tá falindo porque eu tô ganhando 100 mil reais e eu não tô vendo onde esse dinheiro tá indo. Parabéns, você é incompetente. Sua empresa não tá em princípio algum. O problema tá na empresa? Não tá, tá em você. Porque a empresa não se coloca a princípio. Você coloca a princípio na empresa? Até por falar nisso, a gente já entra num assunto bacana que é, de fato, o princípio do que é a Army hoje, né? Sim. Você é a maior agência cristã do Brasil. E a gente queria entender. Já deu pra ver que é por conta dos seus princípios mesmo. Mas como você conseguiu unir essa coisa do cristão com marketing digital? Você passou a olhar somente... É uma agência de lançamento. Sim, sim. Você passou a olhar somente estrategistas cristãos? Como é que você fez essa divisão? Então, a Army hoje, a gente só contrata pessoas cristãs e todos os nossos experts são cristãos. Por quê? Faz sentido um cristão casar com um ateu? Não faz. Não. Porque são princípios diferentes. Faz sentido, sei lá, um muçulmano casar com... Sei lá, com um cristão? Não é. São deuses diferentes. São pessoas com princípios diferentes. E eu acredito muito que sociedade é casamento. Por exemplo, o Gustavo. O Gustavo, ele é meu sócio. Cara, se eu e ele não tivessem o mesmo princípio de o quê? Deus à frente de tudo? Cara, a Army não ia prosperar. Porque a gente ia colocar o dinheiro à frente. A gente ia pegar projeto na qual a gente visa só o dinheiro, não visa a transformação. Então, quando a gente estava pensando toda na cultura da Army... A primeira coisa que eu fiz quando eu fundei a Army foi desenvolver a cultura das pessoas dentro da Army. Então, por exemplo, termina uma reunião. O que a gente faz? Ora. Oração nunca é demais. É aquela coisa. Oração é igual copo de água. Quando você mais beber água, mais faz bem. Oração é a mesma coisa. Se você beber só... Por exemplo, se eu beber água só de domingo, o que acontece? Eu morro. Assim como se eu só orar de domingo, eu espiritualmente falando, vou morrer. E aí a gente foi colocando essa cultura pra dentro da Army, aonde a pessoa chega e não só aprende sobre o digital. Porque você concorda que o digital não é o fim, mas ele é o meio? Ele é o meio. Ele vai fazer a pessoa ganhar dinheiro. Só que se a pessoa não souber gerir esse dinheiro, se a pessoa não estiver emocionalmente preparada, espiritualmente preparada, esse dinheiro vai embora. Então, o digital é o quê? Ele é o meio. Ele não é o fim. E dentro da Army a gente preza muito por isso. Aonde a pessoa não aprenda só digitalmente falando, mas espiritualmente falando, emocionalmente falando, familiar falando. Então, por exemplo, a gente tem um funcionário hoje, um exemplo, ele brigou com o pai. Cara, por que ele não pode vir conversar comigo sobre isso e eu ajudar ele? Sabendo que eu já passei as coisas com o meu pai, por que eu não posso ajudar ele? Por que tem que ser essa relação dura, distante? Não tem sentido. Então, assim, toda empresa tem que ter princípio. Então, mulher, eu não sou cristão. Beleza, tu siga com os seus princípios. A Army é assim, a empresa é minha, ponto. Entendeu? Mas não foi fácil colocar a cultura, assim, da Army. Não foi fácil, até porque já fui xingado demais. Tipo, ah, você é religioso, você vende a palavra de Deus. Gente, amor de Deus, eu não vendo a palavra, eu vendo o conhecimento dela. Então, por exemplo, o pastor, cara, ele estudou 20 anos. Cara, e o brasileiro, ele tem um mal, que é o quê? Vocês duas devem saber isso também. Se ele não paga, ele não dá valor. Ele não dá valor. Então, por exemplo, hoje o nosso melhor produto, chama Escola de Ministros. A gente ensina pessoas a serem ministros de louvor. A gente tava com 7 mil alunos. Caraca. Cara, é nichadaço. Só que a transformação que a gente dá lá dentro, não é só sobre cantar. É sobre realmente transformar a vida da pessoa por completo. Todas as esferas possíveis. Então, lá tem aula de violão, aula de guitarra, aula de bateria, aula de contrabaixo, aula de tudo. Porque, cara, eu quero que ele se desenvolva por completo. Só que também tem aula sobre história da música. Tem aula sobre devocional agora. Porque é por completo. E empresa é a mesma coisa. Se você preocupa, e isso quem fala muito é o João Adib. Cara, não adianta eu estar andando de jatinho, sendo que meu funcionário não tem papel no banheiro. Meu funcionário tá dormindo no chão. Que chefe bosta que eu sou. Isso é uma empresa com princípios e valores. E que eu cravo pra vocês, 99% das pessoas no digital hoje não fazem. Elas pensam só no eu. A mim, eu quero ganhar dinheiro pra eu gastar comigo, pra eu usufruir, mas não pensa nas pessoas. É, não à toa que a gente vê um monte de golpes sendo... É, assim. Nossa. Principalmente agora, nessa época que a gente tá agora. Em maio. Deporável. Sim. Não, inclusive... Ô, Gu, traz a Bíblia, por favor. Tem muita gente que fala... Inclusive, pra mim, a melhor Bíblia que tem é a King James. A leitura é mais fácil, tá? Mas tem algo muito massa que... Provérbios, pra mim, foi o cara mais rico. Para mim, não, né? É comprovado. Que ele foi o cara mais rico de todos os tempos. E eu que eu... Esses dias eu tava vendo no Instagram, teve um cara que ele... Ele falou assim, não, eu venho do golpe. O cara faz do jeito. Eu venho do golpe, mas eu vou no culto. Domingo. Que contradição. Falei, ó, que legal. E quer ver, ó, em Provérbios 11, olha isso. A riqueza conseguida pela vaidade será diminuída, mas aquele que a junta pelo trabalho crescerá. Então, mano, se você que é cristão, você tá vendendo o golpe, saindo contra a palavra. Parabéns, você é um incompetente. Porque não é... Cara, você tá querendo ser rico por causa de quê? Vaidade? Parabéns, você tava pelo caminho errado. Agora, o trabalho, sim, prospera. Que é que bota aquilo que a gente tava falando, né? Que prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é além disso. Muito além disso. É isso. E entrando um pouco mais a fundo sobre a ARMY Digital, como é que tá estruturado os processos da ARMY hoje, quando chega um novo expert pra trabalhar com vocês? Legal. Então, começa aqui... Eu vou ensinar uma técnica boa pra... Que eu vejo que muita gente manda mensagem. Pense, eu não consigo prospectar expert. Como que a gente prospecta expert? Primeiro ponto. Você não é posicionado, mano. Não tem sentido. Então, você já não vai conseguir prospectar expert daí. Por exemplo, tem dois modelos que eu gosto muito de utilizar. Que é o quê? Eu mando PDF pra pessoa colocando os pontos de melhoria e pontos positivos. Só que também eu utilizo muito, que é o quê? O que é o principal meu hoje é... Eu chamo no Instagram. Oi, tudo bem? Tenho uma proposta pra você. Só que aquela coisa, por exemplo, vou lançar você. Quero muito lançar você. E aí, eu te mando uma mensagem no Instagram. Aí você vai... Cara, quem que é essa pessoa? Aí vai lá ver... Instagram é fechado. Nenhuma foto. 10 seguidores. Você vai responder uma pessoa dessa? Não, provavelmente. Não vai responder. Cara, Instagram bloqueado. Tem gente que pede pra trabalhar pra ARMY. Você tá aí, eu quero avaliar se a pessoa é boa. Não tem portfólio. Instagram é fechado. Como é que quer que eu contrate? É achismo? Vou aqui, ó. Unido, UNIT, eu vou contratar você. Não faz sentido. Então, assim, primeiro ponto. Você tem que saber sobre posicionamento. Você não tem que ter vergonha de se posicionar. Se você quer realmente fazer dinheiro, aquela parada de falar, ah, não quero aparecer. Eu sou um pouco contra isso. Porque se você quer ter uma agência de lançamento, você tem que aparecer. Você tem que se posicionar. Ainda mais no mercado que a gente vive hoje, que tá extremamente sofisticado. O lugar de não quero vender sem aparecer, tá ficando cada vez mais difícil de você fazer dinheiro aí. E eu falo assim, que agora não é mais pra amador. É. O mercado deixou de ser pra amador. Daqui um ano, sabe, não vai ter mais gente no telinha. Eu concordo. Então, por exemplo, cara, o cara quer prospectar expert, até se diz uma mentorada minha, Enzo, eu não tô conseguindo prospectar expert. Eu falei, beleza, deixa eu ver o seu Instagram. Pô, nenhuma foto. Eu falei, beleza, seu Instagram tá falando aonde que você é lançadora. Nenhum lugar. A galera tem a bola de cristal, é a mãe de Ná, pra saber que você vai ser uma lançadora boa. Ah, Enzo, mas eu já faturei tanto. Tá bom. O que tá? O que tá sabendo? É o quê? É achismo? Então, assim, o primeiro passo pra você prospectar expert é você se posicionar. Coloca uma bioatrativa, lançador, tal, 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 empresário. Coloca, você tem que ter um Instagram da empresa. É básico. Isso é coisa básica. Porque o expert não é obrigado a saber que você é lançador. E outra coisa é você que quer. Não é o expert que quer. Então, você tem que mostrar pra ele o quê? A oportunidade. Uhum. Então, o que que eu faço muito no Instagram hoje? Ele é um Instagram posicionado pra prospectar expert. Onde eu posso mais lifestyle, pro cara entender a vida que eu vivo. Onde eu posso sobre o meu posicionamento cristão. Os princípios e valores da agência. Então, como que eu utilizo... Cara, viria que 90%, né, Gu? Os experts chegaram assim. Eu chego no Instagram, eu vou vendo. Pô, legal isso aqui. Oi, tudo bem? Eu só mando isso. Em alguns casos. Oi, tudo bem? Só que aí, tipo assim, não vou mandar pra 1. Eu mando pra 30. Porque eu sei, tipo, de 30, 3, 4 vão responder. Uhum. Beleza. E aí, eu chamo pro WhatsApp. Porque eu sei que se eu chamar pro WhatsApp e eu marcar uma call, eu fecho. Porque eu vou mostrar pra ele o problema que ele tá. Que ele tá deixando, não apenas de ganhar dinheiro, mas de mudar muito a vida. Pode falar. E todos eles, sem tirar o imposto, são do nicho cristão? Não são todos do nicho cristão, mas tem que ser cristão. Ok. Tem que ser cristão. Tipo assim, você tá lá na conversa do WhatsApp, vai. Vamos dizer que se vocês conversaram ali primeiramente no Instagram, e essa conversa evoluiu pro WhatsApp. Sim. Aí você, nessa conversa, percebe que essa pessoa não é cristã. Você não deseja mais trabalhar com ela. Sim. Sim, 100%. Algo que eu faço muito, que é uma estratégia da gente, que é o quê? Todo final da reunião, como eu falei, a gente faz uma oração. E se eu falar assim, você se incomoda? Já teve gente que falou que sim. Caramba. Aí você falou, então... Eu falei, muito obrigado pelo serviço prestado, muito obrigado pela conversa, mas não faz mais sentido a gente tá conversando. Porque é aquela coisa, digital não é sobre dinheiro, é sobre transformação. Se o cara tá focado só no dinheiro, por que que eu vou trabalhar com esse cara? O cara vai querer mentir, o cara vai querer enganar as pessoas, como muita gente faz. Então, a minha visão sobre prospectar expert é, você tem que ter um alvo, você tem que ter posicionamento, e principalmente, você tem que ter coragem também, sem vergoinha também. Saber que você vai levar muito não, muita porta fechada, e tá tudo bem. Sim. E tá tudo bem. Agora, pensando que chegou, vocês fizeram esse trabalho de prospecção ativa ali no Instagram. Sim. Fecharam ali um expert. Essa conversa evoluiu pro WhatsApp. Vocês fazem algum tipo de diagnóstico do negócio atual desse expert, antes de traçar e desenhar uma nova estratégia pro negócio dele? Como é que funciona essa parte? Porque assim, ó, antes de eu desenhar um produto, eu preciso entender o que a audiência quer. Por exemplo, vamos colocar um nicho. Vamos colocar... Fala um nicho aí. Relacionamento. Relacionamento. Fala dois problemas sobre relacionamento. Briga e ciúmes. Isso. Certo? Aí eu falo assim, o expert tem um produto que ensina como evitar briga. Beleza. Só que aí eu solto um formulário. O que é esse formulário? Eu faço seis a sete perguntas estratégicas pra entender o que a audiência quer. Então, por exemplo, se é homem ou mulher, qual é a idade? Você concorda comigo em uma coisa? A mulher que tem 20 anos, ela fala de um jeito. A mulher que tem 40 é de outro jeito. A mulher que tem 60, então, tem que ser uma página de vendas mais detalhada, com mais informação. A CPL tem que ser mais calma. De 20 anos, cara. Que é as coisas rápido. Não adianta eu ficar enrolando ela numa VSL de 40 minutos, que ela não vai ver uma VSL de 40 minutos. Então, mais que a geração TikTok, onde três segundos já é muito tempo, não adianta eu colocar 40 minutos que ela não vai ver. Agora, 60 anos, pô, já consigo colocar uma VSL mais longa. E aí, a gente faz, por exemplo, assim, uma outra pergunta que eu falo mesmo. Porque, assim, você tem que ter coragem pra perguntar pro público. O que tira seu sono? Qual que é o seu principal problema hoje? Ah, mas o meu principal problema é que meu namorado, eu sinto que meu namorado não me ama. Pô. Aí, eu tenho um criativo vencedor já. Porque eu posso, porque pensa assim, eu expert, né? Vamos supor que eu que tô vendendo um produto de relacionamento. Ei, você, você mesmo. Eu sei que você vive brigando com o seu namorado. Eu sei que você tá cansado de toda semana ter uma discussão e quase terminar. Seguinte, eu quero falar pra você que isso tem solução. Eu vou fazer um evento 100% online somente pra você. Eu quero falar com você. Então, ó. Se você quer acabar com isso, se inscreve aqui embaixo. E vem que de hoje não passa. Pronto. Cara, a mulher vai entrar. Meu curso do lead vai lá embaixo. Porque eu tô falando com ela. Eu sei qual que é o problema dela. Agora, se o público já quer falar sobre ciúmes, é um outro produto. Então, tem que fazer um produto novo. Outra comunicação. Outra comunicação. Porque ciúmes, pode ser, pô, eu tenho ciúmes possessivo, tenho ciúmes, ciúmes. Tipo, ah, não quero que você ande com outra pessoa, porque eu vi que a pessoa olha de um jeito. A pessoa tem que saber disso. E aí, a gente fechou, a gente faz esse dia aqui, não é através desse formulário. Só que, geralmente, dos experts que eu pego, cara, chega a ser até engraçado. A maioria não anja nada de brand. De criação de marca. Nada, nada, nada. Você tem que fazer do zero. Do zero. Do zero. Aí, eu utilizo muito o Primal Brand, né? Que são alguns passos fundamentais. E um dos passos que eu mais vejo que funciona é a história. O que seria o Primal Brand? Primal Brand é o básico pra você ter uma marca bem sucedida. Então, por exemplo, cara, por exemplo, toda marca tem um slogan. Por exemplo, eu vou fazer um lançamento, como esse lançamento é daqui a uma semana, eu já posso falar. Ele ganha dinheiro vendendo frango assado. Frango assado. Caramba. Não, e ganha dinheiro. E até eu fiquei meio chocado quando eu fechei com ele. Ele é cristão e ganha dinheiro vendendo frango assado. E tem aluno pra caramba. Tem mais de 500 alunos. Não, ele tem aluno... Ele ensina o quê? Vender frango assado? É. Ele ensina o preparo do frango? Ou não? Ele ensina como falar com o cliente pra vender o frango? Ele ensina o preparo. Ele ensina como falar, ensina como vender, ensina como vender pelo iFood. E vende. Gente, tô chocada. A gente até ficou chocado, não foi? Cara, e vende. Você falou frango assado, eu pensei, será que é aquela... Aquela rede? Porque tem, né? Tem. Uma rede frango assado, de repente. Não, e vende. E vende muito. Caraca. E aí eu falei, cara, beleza. Mas por que você quer fechar com a gente? Que ele que vem até nós, né? Aí ele, ah não, eu quero escalar. Falei, fechou. Você tem movimento criado? Não tem. Falei, beleza. Deixa eu ver como que tá a sua marca. Tá fraca. Então, beleza. Então, a gente vai ter que fazer do zero. Fechou? Fechou. O que a gente fez? Falei, João, começa a postar muita história sua. Sobre como você começou, tudo mais. Por quê? História conecta. História conecta demais, 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 demais. A gente fez um slogan. Que é o quê? A gente, o nome do movimento, a base dele foi o quê? Mestre dos assados. Porque eu falei, João, quem vende mais do que você? Ninguém. O que é melhor do que você? Pô, mano, eu não conheço. Então, você é um mestre. Sim. Então, você vai ser o mestre dos assados. Qual que é o slogan? Porque toda marca tem que ter o quê? Um slogan. A Nike, just do it. Aí, o que a gente pensou? Cara, preciso de um slogan top. Legal. O que a gente pensou? Assando sonho, temperando paixões. Por quê? Quando o cara tá assando um frango, você concorda comigo que ele tá assando o sustento dele? E aquele sustento vai levar o quê? Ele realizar sonhos. Então, ele tá assando sonhos. Só que, como qualquer sonho, se você não temperar com paixão, cara, não vai pra frente. Assim, qual que é o tempero do frango? Cara, pode ser vários. Só que eu consegui trazer o quê? O cara que vende frango, cara, uma parada de paixão, uma parada de amor, uma parada que o cara realmente se conecte com o João, sabe? Então, a gente pensou, assando sonho, temperando paixões, virou o slogan. E pegou super. E hoje, chega até engraçado o que ele fala pra gente. Ninguém chama ele mais de João. É mestre. Fala mestre. Que massa. Fala mestre. É o poder do movimento, né? Com a Duda Serenis, foi a mesma coisa. Quando a gente fez o lançamento dela, eu falei assim, Duda, o que que vende mais do que você? Ninguém. Pô, então você é uma rainha. É. Eu falei, você vai toda hora postar rainha, 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 rainha. E hoje, ela é rainha do Pinterest. Perfeito. A gente foi, a gente alugou um castelo, gravou criativo no castelo, ela vestida de rainha. Temática. Temática. Por exemplo, algo que a gente fez do Franco, que funcionou muito também, foi pegar filme e transformar filme na cortina, um pano de fundo do lançamento. Por exemplo, vocês já assistiram The Founder? Não. The Founder, ele conta a história sobre o McDonald's. Sobre os caras que fundou o McDonald's. Só que o cara, o principal, não é os fundadores. Eu não lembro o nome dele. Ah, já assisti. É Fome de Poder? É, já assisti. É, é Fome de Poder. É The Founder. Tá. Sorry. Sorry. Falando em espanhol. Olha que, tá? É, olha que, tá? Mas aí, é... Eu falei assim, cara, beleza. Preciso de um filme, porque eu gosto... Eu ligo muito pra brand, parada de logo, parada de cor. Por exemplo, eu sou 100% contra o botão vermelho. Pra mim, o botão tem que ser verde, porque remete à compra. Tipo, o verde da Qify. Mas, tipo assim, a gente falou assim, beleza, Enzo, precisamos de fazer algo que remeta à construção do brand em formato de realmente, né, a parada visual. Aí eu pensei, mano, The Founder, o Fome de Poder. Por quê? O dono do McDonald's ganhou dinheiro com o quê? Com comida. Eu posso usar o João também aqui? O João ficou milionário com comida. É. Eu posso usar. Então, se vocês verem a logo, é vermelha e amarela. Igual o McDonald's. Que massa. Agora eu vou ficar curiosa pra querer ver a lição de visual. É, eu vou pesquisar. Eu também vou. O mestre dos frangos... É o mestre dos frangos, meu? O mestre dos assados. O mestre dos assados, é isso. Quer ganhar dinheiro com costelinha também. É, eu amo lançar. Quanto mais nichado pra mim, mais gostoso de fazer. É, fica até engraçado quando você vai e sua criatividade, né? Não, 100%. Eu, quanto mais nichado assim, mais eu tenho prazer de fazer a parada. Porque é menos concorrência e mais transformação. É isso. E pensando em quem tá começando no mercado, quais são os maiores erros que você percebe dessa galera que eles andam cometendo aí no mercado de lançamento? Pressa. Achar que vender golpe dá dinheiro. Pra mim é o principal, gente. Eu fico até bravo com isso, porque tipo assim... Eu acho que vocês dois estão acompanhando o que tá acontecendo ultimamente. Tipo, mano, o cara vendendo cura do câncer. Beber com câncer arrecadando ação. Sabe? As paradas que eu falo assim. Gente, os caras têm pressa pra ter resultado. E eu falo que resultado, ele não é da noite pro dia. Ele é construído. Se você não tem paciência de ter resultado, cara... E outra coisa também, preguiça. Acho que se eu for enumerar assim, um, dois e três... Primeiro, preguiça. A galera quer ganhar dinheiro, mas não quer trabalhar. Acha que digital você vai ganhar dinheiro... Amanhã eu trabalho digital. Beleza, vou ganhar dinheiro dormindo. Não é assim que funciona. Fazer coisa errada. Então, ah, vou vender golpe. Acho que assim... E terceiro lugar, eu diria que... Estudar as coisas erradas. Estudar as coisas erradas. Porque, por exemplo... Você fala de escolher um método errado. Exatamente. Acompanhar as pessoas certas que estão fazendo as paradas certas. Como é que quem tá em casa pode saber quem é a pessoa certa pra acompanhar? Essa pessoa sempre é revelada no Instagram. Uma hora a casa dela cai. Uma hora a casa dela cai. E aquela coisa, por exemplo... Eu acredito que quem tá acompanhando a gente tenha princípios e valores. Se essa pessoa tem princípios e valores diferentes de você... Por que você vai ficar acompanhando esse cara? Tem dia, esse é um bom insight. Se a pessoa não tem princípios e valores alinhados com o seu... Por que você vai ficar querendo modelar um cara que não tem princípios alinhados com o seu? Não tem sentido algum. Não tem sentido. E aí vai dar pressa. Então, por exemplo... Ai, Renzo, eu preciso ganhar um milhão de reais em uma semana. Para quê? Aprovar para os outros? Pegando um gancho do que você tá falando aí, sobre a pressa, sobre o quão difícil é ficar rico com o digital. Não é fácil, é simples, mas não é fácil. A gente sabe, a gente vê aqui todo dia histórias confirmando essa premissa, né? Eu conversei esse final de semana aí com um irmão mais novo. E ele tá trabalhando, trabalhando em dois empregos lá e tal. Igual o Július, que todo mundo odeia o Cris. Ralando pra caramba. Incrível, menino muito esforçado. E ele tentou fazer afiliados no digital, né? Um tempo atrás, criar conteúdo, etc e tal. Que legal, que massa. Aí eu tava dando o maior apoio pra ele, né? Porque eu tava trabalhando aqui, dava dicas pra ele com os podcasts, etc e tal. Aí do nada ele parou. Aí eu falei, e aí? Você tá... Mas agora ele também é um sushi man, tá crescendo lá no trabalho dele, no nicho dele. Tá gostando pra caramba, é o que importa, né? Tá ganhando dinheiro, enfim. Mas eu falei, e aí? Você desistiu real do digital? Tipo, não vai fazer mais nada? Aí ele falou assim, nossa, mano, dá um trabalho, né? Eu falei, mas você não tá tendo trabalho agora? Você trabalha em dois empregos, tipo assim, né? Sim. É trabalhoso também. Você vai estar tendo, de fato, que aprender coisas novas, eu imagino. Agora tem pessoas trabalhando pra ele. Então ele tá tendo que aprender com o lance da liderança. Aprendendo a lidar com pessoas. Então é o mesmo trabalho, sabe? Só que eu acredito que no digital você tenha um poder de escala muito maior. Muito maior. Porque, imagina, você coloca... Vê se eu tô errada, é isso. Você coloca uma energia ali durante um ano. Sim. Estudando sobre lançamentos. Sim. Cara, quando você acertar a mão... Esquece. Esquece. O que você pode ganhar com o digital é muito diferente do que você colocar energia um ano trabalhando no mercado tradicional, não é isso? 100%. E eu falo pra quem tá assistindo a gente agora. Foi o meu primeiro lançamento e eu não vendi nada. No segundo, eu gerei um boleto e não foi pago. E o terceiro eu tomei prejuízo. Eu pedi muito pra ele ter desistido. Só o quarto que eu fui acertar. Só que eu falei, cara, isso aqui dá certo. Isso aqui dá certo. Por quê? Porque eu tinha acabado de sair da PLX. E eu sabia que dava certo. Só que eu não tava conseguindo. Muito, sei lá, por pegar expert ruim. Ou porque, assim, isso é fato. É 70% expert e 30% agência. A agência não faz milagre. Se o expert não quiser fazer vingar, não adianta. Mas, assim, eu errei demais, gente. E erro ainda. Tem muitos lançamentos que eu falo assim, cara, pô, podia ter feito uma parada diferente. Só que o que acontece? Eu aprendo com os meus erros. E digital é pra quem realmente tem persistência. Tipo, cara, é o que eu falo. A lei da semeadura, ela não falha. Cara, a gente quer plantar e em uma semana quer colher. Não funciona assim, não, mano. Não funciona assim. Então, se eu pudesse dar uma dica pra quem tá começando com o lançamento agora, é... Tu vai errar. Mas erra com gosto. Pode errar à vontade. Tem carta branca pra errar. Só que se você persistir no erro, aí é burrice. É isso. Ó, pegando aí mais uma das suas especialidades, que é produtos por recorrência, né? Você é especialista nesse nicho. E pra alguém que tá começando e não sabe o que é, como é que você define produtos por recorrência? E por que escolher esse modelo de negócio? Legal. Então, produto de recorrência nada mais é como se fosse uma assinatura. Por exemplo, a Netflix. Ela tem uma assinatura. Todo mês você paga, acho que R$39,90? R$49,90? Ih, não faço mais ideia. É só paga, eu não sei nem... É, eu também. Eu só pago, eu não sei o valor. É um erro. É um erro. Por que fazer, é, eu, eu abandonei o modelo de perpétuo sem assinatura. Por quê? O que a maioria das agências não tem? LTV. Não tem equity. Não tem previsibilidade. Então, o que que eu acabava ficando refém? Por exemplo, pô, vou fazer um lançamento em janeiro. Pô, mas eu não posso lançar o mesmo cara em fevereiro. Então, eu tenho que ficar correndo atrás de expert. Toda hora. Correndo, ficar correndo, correndo, correndo atrás de expert. E quando eu faço o modelo por assinatura, eu tenho previsibilidade. Então, por exemplo, ó, vou até abrir uma calculadora aqui pra vocês. Vamos supor que em fevereiro eu fiz um lançamento de uma assinatura anual, faturei 300 mil. Beleza. Qual que é a probabilidade de fevereiro do ano que vem eu ter 100% de recorrência? Zero? Não tem como. 100% é muito difícil. Mas eu posso, sei lá, se for muito bom produto, 50%? Posso. Eu começo fevereiro do ano que vem com 150 mil no caixa. Olha aí. O que seria um produto morto? Sim. Onde eu só tenho que ficar toda hora, toda hora, ainda atrás de lead frio? Não. O que eu, né, pra quem não sabe, lead frio, o que que é? O cara que não tem interesse é o cara que não conhece o produto. Ou expert. Em vez disso, porque, gente, é muito difícil você ficar toda hora investindo pesado em tráfego. É complicado. Sim. Só que se eu tenho um produto de recorrência validado, cara, a nossa expert, o que que a gente faz muito? A gente só faz o modelo de assinatura mensal, semestral e anual. Aonde, por exemplo, em novembro do ano passado, a gente faturou 112 mil no mês? Organicamente. Sem investir um real em tráfego. Cara, agora, mês que vem, é uma assinatura semestral, a gente vai ter esses 112 mil de novo no caixa. Sem fazer nada. Você consegue ter essa previsibilidade. Exatamente. Exatamente. E o nosso orgânico funciona muito. Agora, funciona muito porque vocês criaram um movimento, criaram comunidade também? Isso tem a ver? Comunidade, ela se nutre. Legal. Ela se nutre. Onde, por exemplo, se uma pessoa que não tá querendo existir, quem que é o meu melhor vendedor? É meu cliente. É o cara que já comprou uma vez comigo. Ele vai vender pra outras pessoas. Se eu tenho uma comunidade onde ela se nutre e eu consigo atender os pedidos, eu consigo analisar a experiência do cara dentro da plataforma. Por exemplo, nesse produto, o que a gente tava fazendo muito era só sobre cantar. Só que, cara, o cara que canta, ele tem uma banda. Tem guitarrista, tem baterista. A gente foi colocando aula de guitarra, aula de violão, aula de batera, aula de composição. A gente foi colocando tudo. Para quê? Porque a experiência do cara ser completa. O cara ficar com a gente um ano, dois anos. É isso que eu... É você pensar muito além, né? Do que você tá oferecendo ali. Não só oferecer o básico, mas o pacote literalmente premium, completo. Com certeza. E tem uma estratégia que eu gosto muito de utilizar. Que, assim, o nosso orgânico funciona muito, 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 muito. Isso aqui é o ouro. Que é a estratégia taco para conteúdo. Adoro os nomes. É isso. Só vai desenvolvendo ali. É. A estratégia taco, assim, para conteúdo, ela é sensacional. O que é a estratégia taco? É conteúdo técnico, de autoridade, de conexão e de objeção. Então, por exemplo. Conteúdo técnico. Três formas de cinco motivos para conteúdo mais técnico. Por exemplo, vou falar sobre lançamento. Pô, BML. Branding. Pô, é... Sei lá. Movimento. Pô, o que é uma CPL? O que é um lead? São termos mais técnicos. Conteúdo de autoridade. Você tem que mostrar que você é foda no que você faz. Porque ninguém vai comprar um produto de seis, cinco, dois mil reais de alguém. Sendo que essa pessoa não admira você. Então, eu tenho que ter um posicionamento de autoridade. Um posicionamento estratégico. Então, o conteúdo de autoridade chega muito para mostrar que você é foda. Conteúdo de conexão. Que aí faz sobre histórias. Então, por exemplo. A pessoa tem que se conectar com a minha história. A pessoa tem que ver e falar assim. Cara, eu admiro esse cara. Eu acho que esse cara, ele pode me ensinar alguma coisa. Quando eu conecto com esse cara, a chance dele comprar um produto meu é gigantesca. Só que para mim, chega o último, que é o mais importante. De todos. Que é a objeção. Eu tenho que ser o meu maior inimigo. Quando eu vou lançar um produto. Então, o que eu faço? Eu tenho um produto sobre relacionamento. Sobre ciúmes, por exemplo. Eu chego, eu me torno o lead. Eu falo assim. Por que a pessoa não comprar esse produto? Ah, tá caro. Como é que eu vou quebrar essa objeção? Ah, não entendi o que é o produto. Legal. Como é que eu quebro essa objeção? Ah, eu não tenho problema no meu relacionamento. Pô, será que a pessoa não tem problema? Como é que eu convenço essa pessoa? E a principal objeção. Se o cara matar essa objeção, ele escala para seis, sete dígitos. Que é o quê? Muitas das pessoas, elas acreditam num produto. Mas elas não acreditam nela mesma. Elas acham que ela não vai poder solucionar. Então, a minha missão como estrategista é o quê? Fazer com que ela acredite que ela pode. E como que eu faço isso? Técnico, autoridade e conexão. Perfeito. Porque se você se conecta com a pessoa, você começa a entender melhor a emoção dela também. 100%. Fazer, extrair o melhor disso, né? 100%, 100%. E assim, isso que eu falo. Lançamento é uma parada que não é, assim... Não é apenas lançar um produto. É você criar um relacionamento com o lead. Você tem que criar uma intimidade com o cara. O cara tem que se sentir pertencente a algo. Por isso que antes do lançamento, antecede o quê? Movimento e a criação da marca. Você tem que fazer uma revolução, mano. Criação de movimento... Cara, eu falo... Para mim, o que muda jogo... Muda jogo mesmo. Isso muda jogo de qualquer lançamento. É você ter uma marca consolidada e você ter um movimento bem criado. Acredito nisso também. Isso muda a game. Isso muda a vida. Porque a pessoa não vai comprar um produto seu se ela não acredita em você. Não vai. Por mais inútil que possa parecer criar um movimento... Gente, só tenta. Você não vai gastar nada. Sabe? Gente, pega... Você que faz lançamento... Cara, tenta. Tenta aumentar o movimento do seu expert. Tenta chamar para a parceria de live. Tenta chamar para explicar melhor para o público o que é o movimento. Quais são os princípios do seu movimento? O meu. Chama OCA. Ora e confia e agradeça. Cara, são princípios cristãos. Então, sempre que eu posso no meu Instagram, eu falo. Cara, isso é a hora. Primeiro você é a hora. Só que orar basta? Não basta. Você tem que confiar. O que é confiar? É ter paciência. E paciência é o quê? Maturidade no quê? Na palavra. Depois que você confia, agradece. O que Deus vai fazer? É um movimento o quê? Cristão. Tem princípios cristãos. Então, você que vai fazer um lançamento, você tem que entender. Cara, eu preciso criar um movimento a partir dos princípios do meu expert. Ponto. Tem que deixar muito claro para quem está chegando o que vai acontecer. O que eu já fiz muito. Eu vou fazer um lançamento sobre, sei lá, sobre relacionamento. Eu chego para minha mãe, por exemplo, e falo assim. Mãe, olha esse expert aqui de tal pessoa. E nem é meu. O que você acha? Ai, filho. Eu não gostei porque a logo, não entendi muito bem a logo, tudo mais. Mãe, olha a página de vendas. Pô, página de vendas. Não gostei. Nossa, muita informação e tudo mais. Por quê? Cara, se eu falasse que era meu produto, ela ia só elogiar. Só que eu sabendo que o perfil de compra é parecido com o da minha mãe. Cara, eu tenho o lead falando para mim quais são os problemas. Sim. Custo zero. Então, eu utilizo muito minha família para avaliar isso. É um amor. Justíssimo. É teste. Estratidista, né? É isso. É teste. Não, mas eu vou te falar. Tchau, tchau. E quais são aí os passos para, então, desenvolver um produto de recorrência ou até mesmo serviço? Legal. Sim, eu acho que o passo principal é você entender qual é a dor. E você explorar a necessidade do cliente. Então, por exemplo, o cara que canta, pô, igual eu falei, o cara que canta, ele não canta sozinho. Ele tem uma banda. Ele tem uma banda. Só que, em vez de eu vender vários produtos, eu posso criar uma comunidade, ter essa assinatura mensal, semestral ou anual, ter previsibilidade de caixa, ter equity, ter LTV. Então, a pessoa que quer criar um produto de recorrência, o que ela tem que entender? Como é que eu posso fazer de um produto uma comunidade? Então, qualquer produto pode se tornar um produto de recorrência? Pode. Qualquer nicho? Acredito que sim. Dependendo de que hoje, no digital, ultimamente, a gente tem que ver cada nicho que é brincadeira. Mas, assim, se a pessoa entende que o produto dela abrange muita gente, cara, por exemplo, ah, hein, eu tô lançando uma psicóloga. Mano, psicóloga trata ansiedade, trata depressão, trata, sei lá, nervoso, trata várias, pode falar com psicólogas mesmo. Cara, ela pode criar uma comunidade e vender pra isso. Pode. Médico, mesma coisa. Cara, médico é que mais dá pra fazer comunidade. É, a gente já recebeu, inclusive, alguns experts aqui, principalmente no nicho de psicologia, que lançaram produtos não só pra grande massa, né, pra resolver um problema específico de, sei lá, algum tipo de transtorno que acomete muita gente, mas também formações, certificações pra profissionais lidarem, tratarem com um transtorno específico e aí levarem a marca dessa pessoa no currículo. Fantástico, né? Né, isso é fantástico. Assim, você tem que sempre definir quais são os princípios e valores da sua comunidade, senão você não vira várzea. Qualquer pessoa fala, que não é qualquer pessoa que entra na nossa comunidade hoje. Porque a pessoa tem que querer estar lá. Tem que ser, eu tenho que despertar desejo pra pessoa estar dentro da comunidade. Então, por exemplo, a gente, por exemplo, as vagas dela, a gente tá fazendo um teste que as vagas, elas estão fechadas. Cara, a gente tá, a gente, organicamente, tá com 500 pessoas pedindo pra comprar. Organicamente. O nosso orgânico funciona muito. Por quê? É um, é igual fofoca. Um vai falando, gente, você viu o que que tem lá na escola tal? Você viu o que que tem lá no projeto tal? Não vi, vou comprar. Ai, mas não tem como, preciso comprar, preciso comprar. Você vai criando demanda. A gente tá fazendo esse teste. Cara, e assim, eu acredito que a gente vai faturar sete dígitos. No orgânico. Com certeza. Cara, não tem nada melhor, né? Do que você pensar que você não tá investindo nada ali de tráfego e tá voltando tudo de lucro pra ti, pra tua empresa. É assim, se a pessoa sabe trabalhar orgânico... É absurdo. É absurdo. E na hora de definir os preços, como é que funciona? Pra que esse produto, por recorrência, seja, ao mesmo tempo, atrativo, um preço atrativo, né? Por exemplo, a gente pensa na mensalidade da Netflix, é um preço atrativo. Sim. E, ao mesmo tempo, lucrativo pra empresa. Como que vocês fazem pra definir o preço? Eu sempre... Gente, o cérebro de tudo é o formulário de pesquisa. Isso que eu falo. Eu não vivo, eu não consigo fazer uma estratégia sem ter um formulário. Então, por exemplo, vamos supor que a galera tá ganhando 1.500 reais por mês. Faz sentido eu ter um plano anual de 1.400? Não faz. Mas, pô, e um plano anual de 2.97? Já faz. Como que eu defino o preço? A partir do formulário. Se eu vejo que a minha galera, o meu público, não pode pagar um preço naquele momento... Porque é aquilo, né? Pra mim, é pra diria, ah, esse produto tá caro. Pra mim, isso é mentira. Não tem produto caro. Você que não tá sabendo colocar a audiência certa no seu público. No seu público... A audiência certa no seu... No Instagram do seu expert. Mas, naquele momento, se eu tô vendo que o público não quer pagar o preço... Pô, ou não pode... Não adianta eu querer forçar algo que é inviável. Inviável. A galera pagar, tipo, 1.400 anualmente, não dá. A galera tem que pagar. Ela tem que pagar aluguel, pagar comida, pagar despesa de casa, pagar despesa dela. Agora, se eu conseguir colocar 2.97? 3.97? Então, o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de, primeiro, rodar um MVP. Eu valido. Então, por exemplo, essa escola que a gente tem, ela começou a 1.97. Rodei MVP. Pô, vendeu demais. Demais, demais, demais. Validamos. Agora, eu posso cobrar mais caro. Eu coloco mais coisas, cobro mais caro. Mas ela tá validada. 1.97 mensal ou 1.97 anual? Anual. Legal. Cara, é muito engraçado quando você vive no... A gente já entrevistou várias pessoas do digital e eles sempre falam em questão de precificação, alguns, né, deles. E, realmente, sempre tem isso do sete, né, no final. Eu tô ouvindo aqui você falar, eu tô lembrando que, sim, ontem a gente já falou sobre a questão do sete. E quando você fica vivendo aquilo, você fala, cara, realmente, é sete, sete, tudo no final tem sete. É, tipo assim, eu sempre, nunca, nunca coloquei um produto que não fosse sete. É três, dois, sete. Qual que é a história por trás do sete, você sabe? Porque a gente não sabe. Eu acho que alguém já me contou a história do sete assim. Eu não lembro, sim. Provavelmente. Mas, cara... Sete. Sendo bem honesta, eu não sei, não. Mas, assim, eu utilizo e dá certo. E dá certo. É aquilo, dá certo. Pra que questionar o que tá funcionando? Ah, exatamente isso. Se funciona, eu não vou ficar questionando. Não vai ser eu que vou dizer diferente pra colocar um oito ali. Não, se alguém quiser testar aí... Peda sorte! Me manda uma dame falando que deu certo. Comenta aí se deu certo. Sei lá, três, dois, quatro. Vamos depois dar três, quatro, nove. Se fosse pra mudar, eu colocaria o oito, que o oito é o número do infinito, lá, sei lá. Vai que... Ó! Aí já teria uma nova eficácia, né? Mas eu tentaria sem ter, de fato, testado, né? Vamos, Gustavo, tentar? Uma? Três, quatro, oito? Não, aí vocês voltam aqui pro podcast parte dois e aí vocês me contam. Um nove e oito. Um nove e oito. Ienzo, nessa questão de recorrência, como é que você mantém aí os seus clientes voltando e renovando a assinatura? Qual é o processo pra fazer com que esse ciclo, ele sempre continue? Sim. Experiência do cliente. Então, por exemplo, cara, eu preciso me colocar como cliente do cara, do meu expert. Por exemplo, vou lançar um produto de ansiedade. Cara, o que uma pessoa ansiosa precisa? Vídeo, e-book, ela precisa, sei lá, de músicas pra acalmar ela. Se eu entrego tudo isso, cara, ele vai ficar renovando comigo eternamente. Se eu vou entregando sempre mais, sempre mais, sempre mais. Isso que eu falo, ó, 2024, a onda é a experiência do cliente. Hoje eu me importo muito mais com a experiência de quem eu já tenho do que a experiência de quem tá entrando. Porque, cara, se eu consigo renovar a base que eu tenho, cara, eu tenho equity, tenho LTV, eu tenho tudo. Agora, é aquilo. E o que eu faço muito é pegar pessoas de fora e questionarem elas sobre o meu produto. Gente, eu quero que falem mal do meu produto. Eu gosto que falem mal do meu produto. Eu gosto que a pessoa fala assim, Enzo, esse produto aqui tá ruim, puricice isso. Eu gosto. Porque aquilo é aquela coisa, né? Até amigo. Amigo, de verdade, não é aquele que vai ficar te elogiando. Aquele que vai realmente apontar defeito. E eu chego um amigo meu e falo assim, sei lá, ô, Matheus, ô, Bruno, o que que vocês tão achando desse produto aqui? Pô, mano, esse banner aí, nada a ver, velho. Feio demais. Dar o banner. Pô, Enzo, a aula tal tá travando. Vamos mudar a aula tal. Aí o Gustavo fala assim, Enzo, pô, nada a ver, mano. Tem uma aula aqui sobre, sei lá, música sertaneja. Pô, nada a ver ter isso aqui. Vamos tirar uma música, vamos colocar uma música tal. Sempre melhorando a experiência do cara. Porque, por exemplo, como que a Netflix, ela utiliza muito isso? Como que a galera fica renovando? Colocando filme novo, série nova. É. Mudando a forma como elas estão organizadas ali no streaming. Tem uma expert nossa, a Vitória, é muito louco. Tem gente que comprou todos os produtos nossos. E, por exemplo, teve uma menina que é até engraçado. Ela comprou o mensal. Aí depois ela não pagou mais um mês. Ela foi lá e comprou o anual. E aí ela pagou, tudo mais, tudo bonitinho. Aí ela foi de novo e comprou o mesmo produto, só que semestral. Uai! Não foi? Cara, é assim... Elas pararam e vão falar assim, cara, ela comprou todos. O mensal, o semestral e o anual. E ela ia ter o mesmo acesso. Meu Deus. Acho que ela deve ter perdido o acesso. Nossa, esqueceu a senha dela. Em vez de mandar mensagem para o suporte... Ficou desesperada. Ela ficou desesperada e comprou de volta. Só que o que a gente faz muito é isso. Tipo assim, cara, eu quero que a pessoa sinta tesão de fazer parte dessa comunidade. Quando a pessoa fala assim, eu não posso ficar de fora. Eu preciso disso. Porque, gente, é isso que eu falo. Ninguém vive de lançamento. Ninguém vive de lançamento. Até aproveitando o gancho da comunidade, você até trouxe alguns pontos aí que, de fato, respondem parte dessa pergunta. Mas eu queria entender mais profundamente. Em que momento que você percebeu que criar uma comunidade, construir uma comunidade seria importante, não só para o seu negócio, mas também para o negócio dos experts? Quando eu quebrei. Quando eu quebrei. Porque eu tinha uma agência, isso até antes um pouco da tech, e aí a gente fez um lançamento muito bom, só que eu não tinha cabeça, né? Então, eu fui gastando com bebida, com balada, com mulher e tudo mais. E aí o expert rompeu comigo. Ele rompeu comigo. E aí eu fiquei meio que desesperado. Eu falei assim, cara, e agora? Eu não soube dar valor. Porque o problema do lançamento é aquilo. Cara, lançamento você vive todo mês tentando prospectar expert. ou você tem que se sustentar com três, a cada três meses você vai fazer um lançamento novo. E eu falei assim, cara, beleza. Eu preciso fazer de um jeito aonde eu tenha, é, eu saiba quanto que eu vou ganhar no próximo mês. No mínimo. Porque perpétuo, não só de perpétuo. Perpétuo é o quê? Gente, todo mês. Só que, cara, a pessoa não precisa ficar pagando todo mês para você ou todo ano. A pessoa paga uma vez e já era. Já era. E aí eu olhava assim, cara, eu não sei quanto que eu vou ganhar mês que vem. Eu gastava, sei lá, 30 mil no mês. Aí eu olhava no outro mês, pô, será que eu vou receber esses 30 mil? De novo? E aí? E aí eu achei um problema da minha vida. Que seria, eu preciso fazer com que, é, eu tenha previsibilidade. E aí eu vi algumas pessoas rodando a recorrência. Só que eu falei, cara, é difícil demais. E aí que vai um site muito, muito top que todos meus amigos da época falaram, mano, recorrência é ruim. Recorrência não dá certo. E eu falei assim, vai todo mundo pra merda, eu vou fazer isso. Eu não tô nem aí. Porque assim, é aquela coisa. Hoje, o Gustavo, ele foi o único cara que acreditou na parada da recorrência. Por isso que ele é meu único sócio. Ah, Enzo, vamos fazer tal... Eu chego pro Gustavo, Gustavo, vamos fazer tal coisa? Vamos. É ideia maluca? É, mas a gente tentou. Deu errado? Amém. Mas na época, todo mundo me criticou. Se eu chego pra, sei lá, um exemplo, pra você falar assim, vamos fazer tal coisa? Você fala, Enzo, vai dar errado? Obrigado, tá bom. Obrigado, eu vou continuar, só que você não faz mais parte dos meus planos. Se der certo, você fica assistindo de camarote. Mas se você não me apoia agora, não queira sufrir quando estiver bem. É isso. Então assim, quando eu pensei sobre a recorrência, todo mundo criticou. Só que aí, eu fui conversando com os meus experts depois. Assim, eu, então, a gente tá faturando bem. Você não acha que dá pra gente meter um anual de primeira? Pô, dá. Vamos, vamos testar? Vamos. E deu certo. Essa expert nossa, hoje é a carro-chefe. Pô, deu muito certo. Eu falei, cara, eu vou tentar ir pros outros. Por quê? Eu acho que vários lançadores já vieram aqui e eles falaram. O que que leva um projeto? É o branding e movimento. Cara, comunidade nada mais, nada menos é o que o movimento bem criado. E a comunidade, mano, ela é um movimento que se vende. Então eu falei, mano, eu posso fazer dinheiro aumentando o movimento. De uma forma automática. Por que que eu não vou fazer? Aí o Gustavo, ele se juntou comigo e aí, agora, graças a Deus, mais de 7 mil alunos. Legal. E crescendo. E eu falo, e eu afirmo, a gente pode falar isso tranquilamente. Desses 7 mil, uns 6 mil vieram de forma orgânica. Caraca. Tudo por conta da comunidade. Exatamente. Movimento. Incrível. E hoje a tua comunidade, ela tá onde? No WhatsApp, no Telegram, onde é que essa galera entra? A maioria no WhatsApp. No WhatsApp. E qual a estratégia que você usa pra manter elas engajadas? Porque, por exemplo, eu tô num grupo de lançamento de um produtor X e ele aparece, assim, a cada um mês com a live dele. Eu fico, eu nem lembro que o grupo existe, sabe? Eu só lembro quando eu vejo lá ele falando, olha, hoje vai ter live. Fico, meu, o que que era esse grupo aqui mesmo? Exato. E não tem nenhum tipo de conteúdo pra você ficar lembrando daquele grupo, sabe? Tá ali, fervorosamente, uau, quero saber mais, sabe? É igual o grupo, você tá em grupo de família, não tá? Aham. Cara, do nada aparece. Todo dia. Todo dia aparece alguma coisa ali. Mas é igual o grupo de comunidade. Você tem que nutrir com conteúdo. É. Só que não pode ser algo chato também. Tipo assim, ah, vou mandar 5 conteúdos por dia. Mano, a galera vai sair. Agora, eu posso fazer o quê? Pô, manda um conteúdo. Tipo assim, olha, comentem aqui o que que vocês acham dessa notícia. Ou tipo, o que que vocês fariam nessa situação? Mas tudo relacionado ao lixo da pessoa. Exatamente. Exatamente. Porque senão vira grupo de fofoca. É. Vira grupo onde o foco não é o movimento. Então, o que que a gente faz? A gente vai nutrindo com o conteúdo. Fazendo com que as pessoas interajam. Porque aí a pessoa comentou uma coisa, aí outra pessoa não concorda. Pô, mas você não acha que tal coisa? E aí o grupo vai se nutrindo sozinho. Então, tipo, se eu mandar uma mensagem no dia agora, pô, você pode ter certeza que vai ter umas 200 conversas. Mas é importante dizer que o líder da comunidade, ele precisa aparecer ali. 100%. Não vou dizer, eu não sei. Inclusive, me fala a frequência. Mas pelo menos ali, uma vez ao dia, ele tem que dar uma carinha ali. Pô, se o cara vive disso, o que que o cara faz? É isso, cara. Eles não entendem. É. A gente entrevistou aqui o Elton, né? Que recentemente foi em janeiro. E ele falou exatamente sobre isso, cara. Ele falou assim, olha, eu acredito muito na renovação, mas... Ele nem falou renovação. Ele falou uma outra palavra, mas que diria o seguinte. Não importa se a pessoa vai querer renovar ou não. O que importa é que eu vou estar lá todos os dias. Eu vou entregar conteúdo todo dia. E aí vai ser consequência ela querer estar ali comigo durante o período do produto. Da renovação. É aquilo. Por exemplo, eu vejo muito lançador, muito expert que fala assim, pô, eu orei pra Deus pra eu tá vivendo o que eu tô vivendo. E agora eu quero ir pra um próximo nível. Pô, mas você não tá dando nem valor o que Deus te deu agora, véi. Você nem aparece. Você cria uma comunidade e nem aparece. Cara, eu tenho certeza que o grupo que eu tô do WhatsApp tá rolando lá, por exemplo. Sabe quando você vê aquela cena de filme, tem ninguém, tudo certo. Rolando aquele matinho assim. Tá assim, sabe? Então, mas é aquela coisa, se Deus te deu e você não dá valor, como é que você quer ir pro próximo nível? Vai colocar esse monte de gente interessada. 100%. E vai deixar eles ali ao léu, tipo, eles vão desengajar. É fato. É isso que eu falo. Por exemplo, pra mim, o maior livro de marketing digital da história é esse aqui, ó. Bíblia. E eu provo. Qual que é o maior movimento criado da história? Movimento de Jesus. Cristianismo? É. Quem que é o maior líder da história? Jesus. Mano, Jesus até brandy fez, gente. Ele é o maior LTV, né, da vida. Pô, olha o LTV do cristianismo. É infinito. É infinito. Você quer, por exemplo, cara, a Bíblia, isso que eu falo, é, tem muito crente chato. Nossa, tem crente que eu acho, eu falo assim, cara, você é insuportável, não chega perto de mim que você é muito chato. Mas, cara, eu provo que a Bíblia é o livro onde você mais aprende sobre digital. Por exemplo, o que que Jesus nos ensina sobre, ah, sobre criação de movimento? Você sempre estar em movimento. Jesus ia pra cidade, ele pregava nas cidades. É, é verdade. Pô, e outra coisa. Ah, ninguém constrói nada, nada, sozinho. Se Jesus precisou de doze, por que você quer fazer as paradas sozinho? Só que aí que tá, que eu, que aí, eu, que eu, acho que tem muito crente que é muito insuportável. Jesus me deu a palavra. Vou ficar aqui, ó. Vou ficar esperando. Pô, mano, para com isso, véi. Jesus te deu, Jesus fica assim, ó, vem. Vem, e você tem que ir. Por quê? Cara, é atitude. Você tem que ter atitude de ir. Você tem que ter atitude de ir até Jesus. Como os apóstolos, na época, eles caminhavam junto. Mas Jesus não pegava ele no braço? Vamos, você vai vir comigo. Tô amarrado você. É, e é importante dizer que eles caminhavam juntos, e caminhavam seguindo Jesus, mesmo tendo ali suas dificuldades internas, né? Não acreditavam em si mesmos, muitas vezes. Tinha ali suas dificuldades. Pô, você pega, por exemplo, cara, é, Paulo. Quando Paulo tá preso, o que que ele fala? A tua graça me basta. Cara, quando Pedro, Pedro nega Jesus, mano. Cara, isso fala pra mim muito que Pedro tinha um problema consigo mesmo muito grande. Mano, Paulo perseguia o cristão, matava o cristão. E por que será que Jesus escolhia exatamente essas pessoas, né? Porque ele transformava elas no que elas não eram. Exatamente. É isso que eu falo, gente. Você quer aprender digital? Leia a Bíblia. Agora uma dúvida, voltando pro digital especificamente. E não separando totalmente, né? Não, lógico. A comunidade, ela deve vir antes ou depois de um produto por recorrência? Antes. Porque primeiro você vai criar, é assim, toda a comunidade, ela tem que ter o quê? O inimigo em comum. Então, pra eu criar um produto de recorrência, eu tenho que ter uma comunidade onde as pessoas vão conversar, onde as pessoas vão ter o inimigo em comum, vão bater nesse inimigo em comum. Então, é que assim, ó, a comunidade e o movimento, elas andam lado a lado. Elas são basicamente a mesma coisa. Então, pra eu criar um produto de recorrência, eu tenho que ter o quê? As duas juntinhas. Porque você, olha aqui, se comunidade é um grupo de pessoas, movimento também é, certo? Conforme o meu movimento e a minha comunidade crescem, o meu produto de recorrência vai vender também. É inevitável. Agora, se meu movimento não cresce, minha comunidade não vai crescer. Porque é basicamente isso aqui, ó. É a mesma coisa encaixada. Então, primeiro você tem que pensar no quê? Vou criar um movimento e uma comunidade. para depois eu pensar no produto de recorrência. Perfeito. E como é que você faz para identificar, por exemplo, as necessidades e interesses da sua comunidade? Tem algum método que você usa para ter o feedback, para conseguir conhecer melhor o seu público? Ou até mesmo, por exemplo, nesse... No produto que você tem hoje em dia com a sua expert sobre... É música? É música. Sobre música. Para melhorar, botar atualizações que você faz ali dentro? A gente sempre pergunta para o público. É um relacionamento, gente. Público e lead e expert e agente, lançador, é um relacionamento. É tipo, é realmente um casamento. Então, por exemplo, é... Sei lá, o seu marido, ele está mal. Você vai ficar adivinhando o que ele tem? Você vai chegar... O que aconteceu? O que você precisa? É como a comunidade. Eu tenho que chegar para o meu lead e falar assim... E aí, gente? O que vocês melhorariam? Esses dias a gente rodou um formulário que a gente fez isso. Com qual a frequência que vocês costumam fazer isso? Uma vez por mês. Boa. Eu preciso... Porque a recorrência é mensal, né? Então, eu preciso colocar mais coisa ali para o cliente. Então, eu chego para o cliente e falo assim... Pô, o que você precisa? O que você melhoraria no produto? O que você não gosta? O que você gosta? A gente rodou um formulário esses dias nos nossos produtos. Aí, eu lembro de uma expert, de uma lead que falou assim... Eu não sou crente. O produto é sobre feminidade cristã. Eu não sou crente. Eu falei... Pô, será que o produto está muito... Muito cristão? Só que assim... Aí, o que a gente fez? A gente gravou um criativo... Onde... O fim é a pessoa se converter. Óbvio. Mas a gente usa uma linguagem diferente. E aí... Eu nem te falei isso. Ontem eu vi e a pessoa comprou. Sério? Ela comprou. Qual linguagem que você usou? Agora eu fiquei curiosa. Por exemplo, tem várias maneiras de eu converter alguém. Por exemplo, a Bíblia fala sobre a mulher... Ruth. Um exemplo. A história de Ruth é maravilhosa. A mulher de provérbios e tudo mais. E aí, eu peguei a mulher de provérbios... Não vou dar... Assim... Não vou falar, vai. Eu peguei a mulher de provérbios. Peguei uma característica da mulher de provérbios. Que é o quê? Uma mulher que, cara... Ela é provedora. Uma mulher que é uma referência. Que ela tem a femininidade nela. E transformei isso para uma linguagem... De não crente. Tipo assim... Cara, você quer ser uma mulher... Uma mulher... Eu coloquei assim... Uma mulherão? Você quer ser uma mulher foda? Olha... Esse produto é para você. Só que aí eu coloquei imagens. Eu fui fazendo com que a pessoa olhasse. Tipo assim... Como se ela tivesse uma referência da antiga ela... Para a nova ela. Tá. Eu falei a mesma coisa do que a mulher de provérbios. A mesma coisa. Só que numa linguagem não cristã. Entendi. Aí eu até fui lá e ela comprou. Tem coisa... Tem jeito de eu falar. Olha como a comunicação muda tudo, né? 100%. Então, por exemplo... A gente fez... O que a gente fez? A gente pegou... Vocês já viram aquele tipo... Sei lá... Um policial e um ex-traficante conversando? Ah, que a pessoa senta um lá... Ninguém sabe o passado do outro. Ninguém sabe. A gente fez isso. Onde a expert... A antiga expert... O passado dela já foi do mundo e tudo mais. E a atual. Que aí é uma mulher crente, cristã. Só que ela não sabe... Entre aspas, né? A gente fez como se fosse podcast. O que cada uma faz. Ela não sabe. E aí, cara... Isso... Deu super certo. Que legal. Deu super certo. Porque a pessoa se identifica. Tipo... Mano, eu já sofri pelo meio ex-namorado. Meu Deus. Nossa, mas... A outra pessoa, ela não sofre. Por que que ela não sofre? Porque ela sabe escolher a pessoa certa. É comunicação, irmão. É eu saber conversar com o meu público. Que vai muito do quê? Do formulário. Isso que eu falo. O formulário, ele é pra mim. Ele é tudo. Ele é tudo, tudo. E tem que saber as perguntas que você vai colocar ali dentro, né? Pra extrair as melhores respostas. Exatamente. Então, por exemplo. Se eu quero saber que produto criar. Preciso criar perguntas. Na qual vai... O meu... O meu cérebro vai saber. Tipo, mano. Eu posso criar um produto tal. Por exemplo. Sei lá. Vou criar um nicho de relacionamento. O que que você mais vem sofrendo dentro do seu relacionamento? Ciúmes. Sei lá. Confusão. Briga. Traição. O que que vem acontecendo? Porque se for traição, pô. Posso me dar produto de traição. Perdão. Pô. Eu sinto que meu namorado não me ama. Eu sinto que quanto mais específico, mais fácil de explorar, né? Ah, eu prefiro específico. Nossa, eu amo produtos específicos. Porque daí você pode explorar muito em cima daquilo. Tipo, ah, ciúmes. Tem tanta coisa que dá pra explorar dentro só de ciúmes. Por isso que eu vejo que a galera tem preferido cada vez mais nicho. Eu prefiro. Ultra nichados. Ultra nichado. Gente, o meu produto vencedor, mais uma vez. É sobre música cristã. Bem nichado. Como é que você explica ter sete mil anos? Verdade. Agora, Enzo, você, apesar de jovem, teve aí uma experiência fantástica dentro do digital. Já teve bagagem aí pra nos dizer, nos responder aqui a pergunta que eu vou fazer agora. Pra quem tá começando, quais você enxerga hoje, baseado na sua experiência, que são as estratégias mais eficazes pra a pessoa que tá assistindo esse podcast se destacar dentro do mercado digital hoje em dia? Você fala pra pessoa... Estratégamentos. Pra pessoa se destacar? Isso. Porque a competitividade tá cada vez mais alta. O mercado tá cada vez mais profissional. Então, alguém que tá começando hoje do zero precisa entender de estratégia, né? Sim. Ela tem que se posicionar. Então, é aquilo que a gente tava falando no começo do podcast. Por exemplo. Cara, a pessoa, ela é estrategista, ela é resultado, mas o Instagram dela é bloqueado. Ela não vai destacar. Vai chegar alguém que é posicionado, que não tem resultado, vai engolir ela. Ela tem que ter processo. Tem que ter uma estratégia bem definida. Tem que postar os cases de sucesso dela. Tem que ter medinho. Ah, mas e tal? Pessoal roubar seu case. Mano, se eu roubar, vai com Deus, arruma outro expert melhor. Então, assim, posicionamento. É aquela coisa. Cara, se você não sabe se autopromover, como que você vai promover outra marca? O que é muito legal que... Acho que até o João Adib fala isso. Eu acho que é o João Adib, ele fala isso. Não existe, não existe movimento forte com líder fraco. Total. Não existe. Então, por exemplo, a ARMY. A ARMY hoje é um movimento, entre aspas. É uma empresa, mas é um movimento. Tem gente que fala assim, mano, admiro mais o propósito da ARMY e tudo mais. Ela chega pra ser um movimento. Só que se eu e o Gustavo, a gente não crescer, se a gente não tiver uma maturidade suficiente, cara, não vai adiantar nada. Então, pra mim, o principal é se posiciona. Cara, siga as pessoas corretas, aprenda com as pessoas corretas, aprenda sobre marca, aprenda sobre movimento, aprenda sobre comunidade. Tem que caçar, porque ninguém vai fazer por você. Porque, assim, o que eu vejo que, tipo, eu já vi muito corte, muito podcast falando assim, ah, cara, isso aqui, assim, você vai ganhar dinheiro de qualquer jeito. Mano, não é assim. Entendeu? Se você não vence a sua cama, como é que você quer vencer na vida, mano? Se você não vence a você mesmo, se você falar assim, ah, vou correr seis horas da manhã, e você não corte seis horas da manhã, se você não ganha, se você mesmo, como é que você quer vencer na vida, velho? Não tem como. É impossível. É impossível. Então, eu acho que o digital é aquela coisa que a gente tava falando, ele não é o fim, ele é o meio. Sabe? E pra pessoa ter resultado digital, não vai além de você saber as melhores estratégias do mundo. Isso não tem nada a ver com estratégia, mano. Porque eu já vi muito estrategista bom que acorda meio dia. Só que o cara não tem resultado. Pô, eu olho, por exemplo, o Adiv, esses caras, mano, os caras acordam cedo, velho, oito, nove horas, oito, nove horas da manhã. Pra mim é cedo, às vezes. Não vou negar, não. Ultimamente eu tô acordando sete, meia, oito horas. Não acorda cinco horas da manhã também, não. Aí já ajuda a ação. Mas, pô, tem cara que acorda multibilionário e que acorda sete horas da manhã. O Pablo, mano, o Pablo Marçal, o cara acorda cedaço. O cara trabalha num volume que é desproporcional. O cara é bilionário. Ele pode parar de trabalhar amanhã? Se ele quiser? Nunca mais trabalhar? Pode. Por que ele não faz? Porque é vocação. O cara tem tesão pelo que ele faz, mano. Se você não tem tesão pelo que você faz, não vai adiantar. Se você não demonstra posicionamento, não vai adiantar. Então, o que eu acredito fielmente, fielmente, fielmente falando. Cara, você pode saber, você pode ver todos os Kiwi Caches. Você pode comprar os melhores cursos do mundo. Se você não tiver ação, não vai adiantar de bosta nenhuma. Você vai ser um qualquer. Porque aquela coisa, seu maior inimigo é você mesmo. Você não vem se sua cama, velho. Como é que você quer vencer na vida? Droga. Perfeito. É isso. Tira essa teoria aí do teu caderno e bota em prática. Bota em prática, velho. Aquela coisa, velho. Depois você não fica reclamando que você não teve resultado. Depois não vem aqui comentar no vídeo, não. Que é golpe. Não é golpe, não. Estava esperando por isso, de fato. Mas olha só, Enzo. Pra gente finalizar esse episódio com chave de ouro, eu tenho uma perguntinha final pra fazer pra você. Ela é reflexiva, rapaziada. A gente já tem entrado em algumas situações pra ser reflexiva. Mas eu queria saber se você topa responder. Top. Então, vamos lá. O que você gostaria de ter escutado lá no teu começo do digital, de hoje você pode estar passando pra quem está pensando na entrada dentro desse mercado? Nossa. Pesado, hein? Olha só. I told you. Eu falaria que não vai ser fácil. É... Eu vou falar de jeito diferente. Eu vou falar como se fosse pra alguém mesmo. Irmão, não vai ser fácil. Você vai se lascar. Você vai ficar sozinho. Que é uma caminhada solitária. Você vai deixar de ter amigos. Você vai deixar de sair. Você vai deixar de fazer as coisas que você gosta. Mas, no final, tudo vale a pena. Leia a Bíblia. Tenha fé. Que se Deus deu a palavra e você tiver a ação, vai se cumprir. E lembre-se da principal coisa. Deus te ama e se Ele te dá a palavra, Ele vai cumprir. Tenha fé. Que fé move montanhas. A Bíblia fala que se a gente tiver a fé também de um grão de mostarda, a gente pedir de um monte. E pra esquerda, pra direita, Ele vai. E, mano, será que a gente tá tendo essa fé? Então, acho que o principal que eu falaria pra alguém é, tenha fé, tenha ação. Que no final dá tudo certo. Isso. Perfeito. E não acabamos, né, Bruninha? Não acabamos porque temos presentinhos. Presentinhos que o IFAI. Pra você e pro Gustavo que tá ali atrás assistindo a gente. Que isso. Acabando com a dieta de vocês. Nossa. Aí chegou aí pra ti. Que tof. Nossa, gente. Agora você tem sua própria canequinha que o IFAI. Tem que respeitar, viu? É isso. Gente, que o IFAI é a zero um, não tem como, não. Hein, Zoelle, pra literalmente agradecer a sua presença aqui, os conteúdos compartilhados, muito obrigada mais uma vez. Eu tenho certeza que o pessoal de casa, com certeza, vai querer te acompanhar. Então, deixa aí suas redes sociais. É, arroba oenzotec. Ih. Essa, por imposto. Muito fácil, não tem como você errar, né? Oenzotec. É isso que eu vou te falar, o nome dele realmente tem o Tec ali, cara. Isso pra mim foi... Cara, que loucura, né? Sim, eu conheci uma pessoa. O Tec que trabalha com tecnologia. É, exatamente. Ah, acho que foi a combinação perfeita, né? Ficou top. Linhadinho. Arrasou. Agora sim, Bruna, pra quem acompanha esse podcast até o final, precisa fazer o quê? Que lovers que ficaram aqui até o final, que eu tenho certeza que vocês ficaram, já deixa aquele super like, comenta aqui os sites valiosos que você pegou com o Enzo, comentou, então agora você se inscreve no nosso canal e ativa o sininho, hein? Pra você não ficar de fora de nenhum novo episódio que sair aqui do QCast. E aquele ponto bem importante que você já achava, já sabe, podia fazer graça? A graça me veio aqui agora. Carol, é onde a gente se vê no próximo QCast. É um compromisso e é por isso que nós nos vemos lá, né? Tchau, tchau!